Nessa vídeo-aula a gente vai falar de composição química dos seres vivos. Deixa aqui o tio Kekê te explica. Antes de começar essa vídeo-aula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas vídeo-aulas, tem simulados, as aulas assistidas, dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlist, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui, bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado, tem aula com mapa mental, você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completos, mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas aqui, cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022, se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem, você pode ver o que cai. Ah, em 2022, o que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser pra montar a sua estratégia e pra saber o que mais cai. Kennedy, eu tô vendo determinado assunto na escola e eu já quero treinar pra minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto, você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bio Explica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai falar sobre composição. Lembrando, essa é uma aula introdutória, a gente vai ter aula mais específica pra falar sobre água, uma aula só de água, uma aula... Água já. Uma aula só de sais minerais, proteínas... Mas aqui é pra gente ver um geral, já pra gente ganhar uma base, estratégia. Lembrando, galera, minhas aulas é estratégia. Já faz exercício, tá? Resolve umas questões pra gente já começar com alguns assuntos antes pra, estrategicamente, a gente já ir avançando o nosso conteúdo. Tudo isso aqui é pensado, tá? Deixa isso aí da frente pra você bater um print, lembrando, faz simulado depois. E se não, veja isso aqui como um resumão, tá? Lembra, quando a gente fala de composição química dos seres vivos, eu já falei em aulas anteriores qual é os elementos químicos em maior quantidade nos seres vivos e você tem que lembrar, tá? É o chompis da vida. Quem é o chompis da vida, Kennedy? Fala comigo do outro lado, tem que falar. É o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses são os de maior quantidade, não quer dizer que são apenas eles, maior quantidade. Eu sei que você vai estudar isso aqui melhor lá na química, átomo, elemento químico, só que eu quero ver só um geralzão aqui, pra quando eu falar futuramente, pelo menos você entender o que é, tá? Vai que, sei lá, não lembra lá da química, então você vai ajudar. Kennedy, átomo é a mesma coisa que elemento químico? Não. Às vezes a gente fala elemento químico, às vezes a gente fala átomo, é a mesma coisa? Não, só pra lembrar o que é átomo, átomo, vou estar lembrando, galera, que bem geralzão, tá? O átomo, basicamente, ele é composto pelo quê? Ele tem um núcleo, onde nesse núcleo dele, ele pode ter uma estrutura com carga positiva, chamada de próton, vai repetindo aí comigo, qual é o nome? Próton, e tem uma estrutura aqui que não tem carga, é chamado de nêutron. Olha, nêutro de neutralidade, e fica girando aqui, numa estrutura que a gente chama de eletrosfera, é porque fica girando como se fosse numa esfera, o elétron, que tem carga negativa. Pra gente considerar um átomo, a quantidade de próton, ela tem que ser igual à quantidade de elétron. Traduzindo, tem que estar estável. Se eu tiver, exemplo, um próton, eu tenho que ter um elétron. Se eu tiver como no carbono, esse não é o exemplo do carbono, tá, galera? Isso aqui só foi pra desenhar de forma mais simples. Se eu tiver um carbono, seis prótons no núcleo, quantos elétrons eu tenho que ter? Seis elétrons. Sempre assim, Kennedy? Para ser átomo, sim. Por quê? Porque ele tem que estar em estabilidade, tá, galera? Tem que estar nessa estabilidade aqui. Só que, lembrando, de uma maneira geral, vocês vão estudar a forma mais específica lá na... lá na química, tá? Porém, tem um cara que pode mudar, e não tem problema. E pode mudar o peso do núcleo, que é o nêutron. Aí que vai estar a questão. E essa, o nêutron mudando, ele pode dar uma diversidade desses átomos. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um átomo de carbono. O átomo de carbono, ele tem seis prótons, seis elétrons. Isso não pode mudar, porque é o átomo de carbono. E no núcleo, que é o peso, basicamente, o carbono que a gente chama de carbono 12, carbono 12, que é o mais comum, seis prótons mais seis nêutrons, por isso que ele é 12, tá? Vai dar igual a 12. Tá, seis prótons mais seis nêutrons. Show. É nêutro, tá? Vai dar igual a 12. Mas se eu aumentar o nêutro, se eu aumentar o nêutro, vai ficar quanto? 13 no núcleo, porque seis mais sete, aumentou o nêutro, vai ficar 13. Se eu aumentar mais um nêutro, vai ficar quanto? 14 no núcleo, porque vai ser seis prótons. Lembrando, o próton e o elétron não mudou. Seis prótons, seis elétrons. Mas se eu tiver seis prótons e ir aumentando o nêutro, ir aumentando, vai ter o carbono 12, carbono 13. Ah, é isso? É. A gente vai estudar futuramente o carbono 14, por exemplo. O carbono 14 é muito utilizado na datação radioativa. Uma pessoa morre, a gente utiliza o carbono 14. Então, o átomo é um elementozinho. Acabou aqui, ó. Pum. Na verdade, é só uma bolinha. O que é o elemento químico? Essas variedades de átomo. É o carbono 12. É um tipo de carbono. É o carbono 13. É um tipo de carbono. Carbono 14 é um tipo de carbono. Tudo isso é o elemento químico carbono. Então, toda vez que eu falar o elemento químico carbono, não é só o carbono 12. Toda vez que eu falar o elemento químico oxigênio, não é só um tipo de oxigênio. É variedades, tá, galera? E esses elementos químicos, calma, eles podem se juntar. Tá? Posso juntar. Aí eu vou mudar do carbono, vou por oxigênio. Com toda a calma do mundo. O oxigênio. Eu posso pegar o oxigênio, elemento químico, e as variedades dele, e juntar com o outro oxigênio, formando o gás oxigênio. O2. Se eu pego só um, que é de só um, a gente chama de molécula. A mesma coisa a água. Pelo amor de Deus, qual é a fórmula da água? H2O. O que quer dizer H2O? Eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Show. Eu tenho aqui um oxigênio e dois hidrogênios. Elementos químicos diferentes? Sim, mas continua sendo uma molequinha de água. É uma molécula. A gente sabe que na natureza isso não é bem comum, né, galera? A gente não tem aqui no ar só uma molécula de oxigênio. A gente tem várias. A gente não tem, em uma poça de água, num rio, uma molécula de água. Não, a gente tem várias. Aí a gente vira uma substância. Qual é a diferença de substância simples pra substância composta, tá? A substância simples é quando eu tenho vários do mesmo elemento químico. Me dá um exemplo. O oxigênio. Vários oxigênios. Gás e oxigênio. É uma substância simples. Chuchu, beleza? Vários de elementos químicos diferentes, como a água, H2O, tem hidrogênio e oxigênio. Substância composta. A substância composta também, muitas vezes, a gente encontra em prova como composto. Composto. Então, às vezes, você pode encontrar em prova, assim, substância orgânica. Hum. Ou composto orgânico. Hum. Quando ele usa o termo já composto, ele tá falando de um tipo de substância chamado de substância composta. Porque tem elementos químicos diferentes, tá? Bugou muito a cabeça? Não. É só pra dar um geralzão, tá? Isso aqui nem cai muito em biologia, mas só pra gente entender um pouquinho mais. Show. Galera, a gente vai usar o termo moléculas. Tem gente que usa substâncias, tem gente que usa compostos. Eu vou usar molécula porque, às vezes, a gente usa compostos. Nem todos que eu vou mostrar aqui são compostos. Nem todos são formados por elementos químicos diferentes. E, às vezes, nem sempre a gente tá falando só de substância. A gente tá falando que o melhor é utilizar molécula, tá? Para utilizar molécula. Qual é a diferença de molécula inorgânica? Você quer safra em química, que não é verdade. Mas qual é a diferença de molécula inorgânica para molécula orgânica? Alguém sabe? Kennedy, eu estudei que molécula orgânica tem carbono. E a inorgânica não tem carbono. Não é bem assim, tá, galera? Isso pode pegar você desprevenindo, você pode errar e tudo mais. Na verdade, uma molécula orgânica tem que ter carbono grudado no hidrogênio. Porque eu vou te mostrar aqui que tem substâncias inorgânicas que tem carbono e hidrogênio. Mas ela continua sendo inorgânica. Como assim, Kennedy? Que viagem é essa aqui? Bora com toda a cama do mundo, algumas que são importantes pra gente, olha. Primeiro, olha pra cá uma. A água é uma molécula inorgânica porque ela não tem carbono grudado no hidrogênio. Eu tenho oxigênio e hidrogênio. Água inorgânica. Então, caiu lá que a planta absorve água. É uma molécula inorgânica ou substância inorgânica. Tanto faz. O CO2, o oxigênio também, tanto faz, mas o CO2, tem gente que já errou em prova. Pensa, ó, pô, tem carbono. Então, o CO2 é orgânico. Não. Então, a planta na fotossíntese pega o CO2, pega uma molécula inorgânica, uma substância inorgânica. Porque ele tem carbono, mas não tem hidrogênio. E não tem o carbono grudado. Então, é uma substância inorgânica. Show. Amônia. É um exemplo que a gente vai falar muito. Eu tenho nitrogênio, hidrogênio, é inorgânico. E eu posso dar outro exemplo pra vocês aqui. O ácido carbônico. Olha que viagem. Por que eu tô mostrando ele? Porque muita gente poderia dizer assim, o ácido carbônico, ele tem hidrogênio e tem carbono. É uma molécula orgânica? Não. Sabe por quê? Quando a gente vai abrir ele e vai olhar com toda a calma do mundo, o carbono que ele tem não gruda no hidrogênio. Olha aqui, ó. Carbono aqui pra cima, oxigênio. Carbono aqui pra cima, oxigênio. Carbono aqui pro lado, oxigênio. O hidrogênio tá pra cá. Então, o que é uma substância orgânica? É quando eu tenho carbono, hidrogênio, mas o carbono tem que estar grudado no hidrogênio. Aí o que a gente vai ter é uma substância considerada orgânica. O ácido carbônico, ele não é uma substância orgânica, tá, galera? E agora eu vou falar um geralzão das, primeiro, das substâncias inorgânicas que são importantes pra gente, tá? Água. Água se cai em prova, você vai anotando aí. É a substância mais abundante, basicamente, dos seres vivos, tanto considerando animal, vegetal. Inorgânica, a gente fala, é água, tá? É o solvente universal. A lá na química fala que não é o solvente universal e tudo mais, que tem outro. Mas quando a gente tá falando de ser vivo, dentro do nosso corpo, a água, ela dissolve várias substâncias, tá, galera? Lembrando que solvente é dissolver, exemplo, eu pegar, sei lá, açúcar e colocar na água. Opa, dissolveu. Solvente no corpo humano. Ela regula a temperatura. Quando tá muito quente, o que é que a gente libera? A água regula a temperatura. Transporte de substâncias. Transporte, olha, no nosso sangue tem muita água. Transporte de hormônios, transporte de açúcar. A água, o que mais? Ela participa de reações químicas. A gente vai ver que quanto mais água tem um órgão, futuramente a gente vai ver melhor, mais reação química ele tá fazendo. Vou dar um exemplo. Se o teu cérebro, se tá pensando muito agora, ele tem muita água. Meu cérebro não tá pensando muito, ele tem pouca água. Então, quanto maior reação química, metabolismo, maior a quantidade de água, tá, galera? Tanto é, também, quando uma pessoa tá nova, ela tá com o metabolismo acelerado, ela tem muita água, ela vai perdendo água com a idade, tá? Outra coisa, sais. Os sais, que basicamente a gente lembra como esses elementos químicos, que eu vou ajudar um pouquinho de vocês, eu vou colocar aqui os principais. A gente vai ter uma aula de sais específicas, tá? Mas os sais, basicamente, eles ativam enzimas. O que é uma enzima, Kennedy? Aí eu já vou ver com calma. Enzima, galera, que a gente vai estudar ainda, é uma estrutura proteica, tá? Tem exceção? Tem. Mas é uma estrutura proteica, onde basicamente acelera uma reação. Acelera. Exemplo, acho que você já ouviu falar do zinco. Ah, tome zinco que muitas enzimas no meu corpo atuam junto com zinco. Zinco é um sal mineral que ajuda. Eu tenho muitas enzimas que precisam, exemplo, do ferro, pra poder atuar dentro do nosso corpo, tá? Então elas aceleram. Controla o pH. O pH, o que é pH? Eu acho que você já ouviu falar, eu vou desenhar, não tô nem aí aqui, ó. Eu acho que você já ouviu falar, pH, pra quem quiser anotar, quer dizer potencial hidrogênio único. Potencial hidrogênio único. Quanto mais hidrogênio eu tenho, mais o quê? Mais ácido vai ser uma substância. E o pH, se você já estudou, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ele vai de 0 a 14. E bem aqui eu tenho 7. Show? Galera, o pH em torno de 7, a gente dá um nome pra esse pH, ele é chamado de neutro. Show? pH menor que 7, ele é chamado de ácido. Então se eu tiver futuramente, falar que eu tenho pH 2, pH 5, é ácido, tá? É claro, quanto mais distante de 7, mais ácido ele vai ser. Exemplo, 2, um pH 2, ele é mais ácido que um pH 5. Em torno de 7 é neutro. pH acima de 7, ele é chamado de básico, o alcalino. Exemplo, pH 8, pH 14. Quanto mais distante de 7, mais básico ele vai ser. Exemplo, quem é mais básico? 14 ou 8? 14 vai ser mais básico, tá? Então os sais minerais, eles controlam também esse pH no nosso corpo. Tem exemplo, a nossa boca, às vezes ela tá mais ácida, às vezes ela tá menos ácida. Ah, não é em torno da neutralidade? É, às vezes a gente acorda e a nossa boca tá ácida. O nosso, é, quem mais? O nosso suco gástrico lá no nosso estômago, acidez, tudo isso são os sais, a gente vai estudar futuramente. Controla o equilíbrio hídrico, o que é isso? Quantidade de água no nosso corpo. Então às vezes, dentro do exemplo do nosso sangue, tem que entrar água, sair água, os sais eles ajudam, galera. Então tudo isso aqui, os sais eles são importantes. E tem alguns aqui principais que eu coloquei um resumão pra vocês, tá? Na, sódio, K, potássio. Pelo amor de Deus, não é elemento químico em prova, tá? Na, sódio, K, potássio. K, em prova, resumão, eles estão relacionados ao impulso nervoso. Neurônio, impulso, neurônio se comunicar com outro neurônio e mandar uma informação, claro, que isso é sinapse, mas ter essa informação a gente chama de impulso nervoso. Resumão, tá? Cálcio, CA caiu em prova, cálcio, o que é isso aqui, Kennedy? É porque a maior parte dos sais, eles não estão na forma de átomo no nosso corpo. Eles estão na forma de íon. O que é um íon? É um átomo que não está estável. E quando ele está com carga positiva, a gente chama ele de cátion. Repete comigo, carga positiva, cátion. Quando a gente está com carga negativa, exemplo, carga negativa aqui, a gente chama de ânion. Repete comigo, ânion. O que é um íon? Cátion ou ânion? Que é um átomo em desequilíbrio. Show. O cálcio, galera, acho que você já ouviu falar, ele pode ser encontrado nos nossos ossos, ele é importante para a coagulação do sangue, para quem não sabe. Contração muscular, então, para o teu músculo, ele se contrair, eu preciso do cálcio, tá? Geralzão. ferro, acho que você já ouviu falar, tem umas dois, tem umas três, coloquei umas dois aqui. Ele é muito importante na hemoglobina, sabe o que é hemoglobina? A hemoglobina que está dentro de uma célula sanguínea chamada de hemácia. Olha que interessante. Hemoglobina é um pigmento que transporta oxigênio e eu preciso do ferro. Então, ele está relacionado ao transporte de oxigênio. Carência de ferro vai dar anemia. A gente tem anemia. Eu tenho uma proteína chamada de citocromo, que ela está relacionada à respiração celular. Olha, eu não sei que é muita coisa, mas o citocromo, respiração celular, falta de ferro, dá problema em tudo relacionado ao transporte de oxigênio, relacionado à respiração celular. O ferro é importante, tá, galera? Nitrato. NO3-, esse cara vai ser importante, tá? Nitrato, nitrato, tem ecologia. Galera, algumas substâncias que elas têm nitrogênio na composição. Me dá exemplo. Proteína. Eu vou te ensinar, proteína, que é a energia da carne e tudo mais? Sim. A proteína, ela é formada de aminoácido. E o aminoácido, ele tem nitrogênio. Então, eu não sei se você, tanto que uma pessoa que come muita proteína, ela tem que ingerir uma grande quantidade de água, porque ela, na urina dela, ela produz muita ureia, e a ureia tem também nitrogênio. Escreta nitrogenada, tem nitrogênio, tá? Proteína tem nitrogênio, isso que é em prova. Quem mais? Já ouviram falar do DNA e RNA? Não é que eles têm nitrogênio? Alguém já ouviu falar das bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina, a gente vai falar delas. Citosina, elas têm nitrogênio. E esses caras são chamados de ácidos nucleicos. Calma. Ácidos nucleicos, a gente já vai falar deles. E o ATP, que a gente vai ver futuramente, que ele está relacionado à energia do nosso corpo. O ATP, ele também tem nitrogênio, tá? O fosfato, galera, o fósforo, PO4-3, o fosfato, fósforo, símbolo P, tá? Ele faz parte também do DNA, do RNA. Eu tenho fósforo no meu DNA, no meu RNA. ATP, que dá energia. E também lipídio, chamado de fosfolipídio, que forma a membrana das nossas células. Olha, olha que legal. E outro iodo, só pra terminar aqui, ele faz parte dos orgânios da tireoide. A carência dele pode fazer a tireoide crescer, dar aquele papo e causar o que a gente chama de bóssio. Então isso aqui é um geral, vai que cai no simulado. Então já bate uma foto aqui, já dá uma olhada pra gente logo fazer o simulado. Agora deixa eu mostrar agora a parte orgânica. Agora bora falar das moléculas orgânicas, galera. Deixa isso aí da frente pra você bater aquele velho print. E bora começar logo com uma, que é muito importante, que são os glicídios. O que é isso? Carboidrato. Cuidado, galera. Antigamente, claro que ainda cai em prova o termo carboidrato, tá? Mas antigamente a gente achava que todos os carboidratos que a gente encontra em massas, em pães e gerais, eles eram feitos de hidrato de carbono, hidrogênio e carbono. E não é bem assim. Por isso que hoje, quimicamente, muita gente hoje usa o termo glicídio, que é o mais correto. É a primeira fonte de energia no nosso corpo. Deixa eu te falar. Se eu começar a ficar com fome agora, eu quero parar de comer, quem é a primeira fonte de energia do meu corpo? É carboidrato. Depois que eu queimo todo o meu carboidrato, quem é a segunda fonte? Adivinha? Adivinha o que é? Gordura. Não é à toa que muita gente que faz a dieta low carb, e não é correto ficar 100% sem carboidrato, tá? Mas tudo bem. Quando você para de comer carboidrato, você começa a queimar gordura, que ela é a segunda fonte de energia do teu corpo. Quem é a terceira fonte de energia? É a proteína, galera. A proteína é a última porque ela tem uma função estrutural para o nosso corpo, pela forma, músculo, está nos nossos ossos, nosso osso. Tem cálcio, é claro, mas tem também colágeno, que é proteína. Então proteína é muito importante, tá? Mas o carboidrato é a primeira fonte de energia, tem função principalmente energética, se cair em prova. Tem função estrutural? Tem. Olha que interessante. Eu vou te mostrar que no DNA e no RNA, tem uma composição deles que tem açúcar. No DNA, a desoxirribose, que vem de DNA. E no RNA, a ribose de R e de RNA. É açúcar, é carboidrato, tem função estrutural. O que mais? A celulose. Lembra que a gente já teve aula que a gente falou da parede celular vegetal? Pois é, os vegetais, eles têm uma parede celulosa, é carboidrato. Quitina, que eu já falei numa aula anterior de fungo. O fungo tem uma parede celular de quitina. Também, o que que tem quitina? É carboidrato. O que mais? Tem quitina. Cara, sabe a carapaça dos insetos? Exoesqueleto, que a gente chama? É quitina. O que mais? Um caranguejo, um siri, tem quitina. Ou seja, a gente chama eles de artrópodes. Eu tenho, então, carboidrato. Reserva. Quando eu como massa em geral, eu armazeno, estoca um pouquinho, o carboidrato, claro, em excesso, ele pode se transformar em gordura. Mas a gente armazena um pouco aonde, Kennedy? O meu fígado, no meu músculo. E quando eu preciso, é liberado pro meu sangue, tá? Os animais, eles armazenam na forma de glicogênio. Animal e fungo. Glicogênio. Os vegetais na forma de amido, tá, galera? Porém, se eu quero armazenar energia por mais tempo, até porque o glicogênio fica por pouco tempo, por mais tempo, um longo período, se eu não sei se eu vou ficar com fome ou não, quem é a grande reserva energética de energia? É o lipídio. Carboidrato é pra ser primeira fonte, mas por mais tempo, é gordura, é o lipídio, galera. Ele serve também como isolante térmico, por isso lá o urso polar, ele tem uma grande camada de gordura pra se proteger quando o frio. O lipídio tem função estrutural, se cair em prova, não sei se vocês sabem, mas a membrana das nossas células, a membrana, ela tem proteína, tem também, mas ela é rica em fosfolipídio, olha o que eu vou falar, fosfolipídio, lipídio ajuda a formar a membrana das nossas células, tá, hormônio, eu acho que você já ouviu falar dos esteroides, não já? Esteroide, eu lembro de bomba, não, não necessariamente, normalmente o nosso corpo produz também testosterona, estrógeno, testosterona em maior quantidade nos homens, estrógeno nas mulheres, e é um hormônio lipídico, se cair, me dá um exemplo aí no simulado, olha, dando dica, um exemplo de hormônio lipídico, estrógeno, testosterona, proteína, proteína, formada de aminoácidos, é só para ficar forte o marombeiro? Não, ela tem muita função estrutural para a gente, tá galera, ela tem essa função plástica, olha se cair no simulado, plástico, é função estrutural da estrutura, ajuda na formação dos teus ossos, colágeno, no teu músculo, queratina, tem no teu cabelo, na tua pele, tem função hormonal, tem hormônio que é proteína, tem, me dá um exemplo, insulina, lembra lá da diabetes? O hormônio que é proteico, insulina galera, anticorpos, não sei se vocês sabem, eu tenho células de defesa, que são os glóbulos brancos, e eles produzem anticorpos, caiu em prova, anticorpo é proteína, já vi em prova isso também, outra enzima, as enzimas no teu corpo, que ajudam a digestão, as enzimas que ajudam a acelerar a reação, é rica em proteína, agora tem uma coisa que eu queria que você anotasse, pega papel para esse vídeo, e anota, que com certeza eu vou jogar no simulado, é selado que vai estar lá, e você vai acertar, quem é, primeiro, quem é a substância, em maior quantidade, nos seres vivos, lembrando que a gente esquece vírus, quem é? Água, quando a gente fala de todas, agora quem é a substância orgânica, em maior quantidade, cuidado, depende, quando a gente fala de animal, a substância orgânica, em maior quantidade, é a proteína, já falei que ela é mais, ela teoricamente é a mais importante, não, que mais importante, mas ela forma a estrutura, do nosso corpo, então é a proteína mais abundante, nos animais, nos vegetais, são os carboidratos, olha, eu já vi isso em prova, animal, a substância orgânica, em maior quantidade, é a proteína, e vegetal, é o carboidrato, show? Vitamina, vitamina eu não quero, nessa aula, que vocês saibam, aí na função de cada vitamina, a gente vai ter aulas futuras, para isso, tá? Eu queria que você diferenciasse, essa diferença, de lipossolúvel, para hidrossolúvel, tem vitamina, que ela é armazenada, no nosso corpo, e tem vitaminas, que a gente tem que ter diariamente, que elas não são armazenadas, é só pensar galera, olha, já está no nome, gordura e água, quem você acha, que é armazenado no teu corpo? Gordura ou água? Quem dera que fosse, é, água, e a gordura, eu liberasse no meu suor, na minha urina, eu ia comer aqui só, não, quem é armazenado, são as lipo, lembra, que lipo, vem de gordura, é armazenado junto com a gordura, é armazenado no teu corpo, e você vai lembrar, olha, de uma palavra, chamada de queda, queda, teve até um aluno, que falou, que a gente tem uma maneira melhor, de ajudar a lembrar, como é? Aí eu, todo inocente, ele falou, é só lembrar assim, queda, né, Kennedy, dá, nada a ver, nada a ver, todo mundo riu, mas é a vida, né, queda, por que queda? Vitamina K, vitamina E, vitamina D, e vitamina A, queda, claro, quem prova pode estar misturado, quem são as vitaminas lipossolúveis, que são armazenadas no teu corpo? Queda, e as vitaminas que não são armazenadas, podem sair na urina, podem sair, apesar que ela é armazenada um pouquinho no fígado, sim, mas a vitamina C e complexo B, são hidrossolúveis, E por último, ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos, caiu em prova, galera, é o DNA e o RNA, depois a gente vai ver futuramente por que esse nome é ácido nucleico, tá? DNA e RNA, diferença entre eles, rapidinho, o DNA, dupla hélice, show, informação genética do teu corpo, o RNA é uma fita simples, beleza, eles são formados por nucleotídeos, nucleotídeos, ácido nucleico é formado por nucleotídeo, tá? Essa estrutura aqui, o que que o nucleotídeo tem? Fosfato, lembra que eu falei pra vocês que o fósforo é importante na formação do DNA e RNA? Um açúcar, no DNA é a desoxorribose, no DNA é a ribose, e as bases nitrogenadas, daí o nitrogênio ser importante pra formar, mas tem uma diferença aqui, o DNA tem quatro tipos de bases nitrogenadas, e o RNA também quatro, e qual é a diferença? Tá ali, tá, tá grifado ali, né? A diferença é a denina, a gonina e a citosina? Não! A diferença é que o DNA tem como exclusividade uma base chamada de timina, não esquece, enquanto que o RNA troca a base timina pela uracila, futuramente eu vou te mostrar por que isso acontece, o DNA acaba sendo mais estável, o RNA menos instável, então de novo, aqui é a desoxorribose, ribose, aqui é exclusivo a timina, e aqui é exclusivo a uracila, o resto das outras bases nitrogenadas vão se manter. Galera, vou ficando por aqui, eu guardo vocês em uma próxima aula, e não esquece de fazer o simulado, beijão, até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo, não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada para você estudar, basta entrar no Bill Explica, aguardo você na próxima aula. Beijão para você! Tchau! 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 Obrigado.